Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim, Olá, André. Sempre ouço suas análises das questões dos seguidores e gosto muito da sua abordagem prática e dos conselhos que você dá. Muito obrigado. Por esta razão, resolvi mandar também o meu relato e pedir sua opinião. Tenho 40 anos. Tive uma relação de 6 anos com um narcisista 15 anos mais velho. Foi bem sofrido, pois, até pelas inúmeras traições que cometeu, ele acabava me culpando. É, geralmente é assim. Graças a Deus, consegui me libertar. Foi difícil, mas consegui. Conheci uma outra pessoa, da mesma idade do ex, ou seja, 15 anos mais velho que você, que me fazia bem. Parecia importar-se comigo. Não chegamos a namorar. Ficamos apenas saindo por um tempo. Ia tudo muito bem. Apenas o que me incomodava era o fato de que, em algumas ocasiões, eu sentia que ele me via como um mero objeto sexual. Eu digo isso porque, às vezes, estávamos conversando sobre algum tema aleatório e ele sempre dava um jeito de dizer que queria me levar pra cama, fazer sexo e por aí vai. Eu ignorava, mas não gostava daquilo. Contudo, nunca cheguei a dizer pra ele. Apenas mudava de assunto e creio que ele percebia. Há alguns dias, coloquei um ponto final em nosso caso, e é sobre isso que eu queria a sua opinião. Ele sempre insistiu para eu ir na casa dele. Como é bem próxima do meu trabalho, fui algumas vezes. Nesta última, combinamos dele me buscar no trabalho no final da tarde e, então, seguir para a sua casa. Assim que entrei no carro, ele me perguntou se estava tudo bem, e eu disse que, com a correria daquele dia, não tinha conseguido almoçar. Bem, chegamos à sua casa e eu fiquei na expectativa que ele me oferecesse algo para beliscar, pois estava realmente com fome, mas não aconteceu. Ele quis já partir para o sexo. Veja bem, aqui tem a diferença entre homens e mulheres. Por isso que aquele livro fez sucesso. Mulheres são de Vênus, homens são de Marte. Ou seja, cara, são planetas distintos. Sabe por quê, minha querida? Veja bem, quando eu digo isso, eu estou dizendo que todo homem é assim? Lógico que não, pelo amor de Deus, a filosofia clínica abomina isso. Falar que todo homem age desse jeito? Sim, vai ter homem que quando você falou, ai, eu estou morrendo de fome. Você não falou que estava morrendo de fome. Você falou que, com a correria, eu não tinha conseguido almoçar. Então, tem homem que, diante dessa fala sua, o cara vai dizer, por exemplo, nossa, minha linda, sério? Então, vamos passar na padaria, pegar alguma coisa. Ou então, quando chegasse lá no apartamento dele, ele dissesse a você, não, princesa, sente-se no sofá, fique assistindo alguma coisa, enquanto eu preparo uma macarronada rápida para você comer, porque você ficou sem almoçar. Então, tem homem que faria isso? Tem, acredito que sim. Mas, minha querida, na grande maioria, o cara nem cozinha, entende? Então, você fica na expectativa de que ele vai oferecer alguma coisa. Às vezes, o cara tem água dentro da geladeira, bem, água. E você vai ficar na expectativa que ele ofereça alguma coisa para você beliscar. Então, tem coisas, gente, que, sabe? Por isso que eu digo, a gente tende a julgar o outro a partir de nós mesmos. Então, como você é uma pessoa que faz isso, provavelmente deva ser. Porque se está esperando isso, geralmente eu espero aquilo que eu faço. Então, como você faz isso, você espera que o outro faça isso. E não vai fazer, anjo, não vai. Como eu estou dizendo, o cara, se tiver água dentro da geladeira, é lucro. Agora, veja bem, minha querida, se fosse eu no seu lugar, certo? Isso que eu estou dizendo. A gente tende a julgar o outro a partir de nós mesmos. Se fosse eu no seu lugar, a hora que eu entrei no carro, sabe o que eu teria falado? Eu teria falado, ai, pelo amor de Deus, eu estou com o estômago nas costas. Eu sou capaz de comer um elefante agora. Então, vamos passar. Eu ia falar, viu? Para em tal lugar, é, você trabalha por ali, você sempre sabe onde tem um lugar para comer, onde tem uma padaria, onde tem uma... Gente do céu, fala para o cara, vamos lá, que eu preciso comer alguma coisa. Ao invés de eu ficar já fantasiando que vai chegar lá na casa dele, vai me oferecer uma coisa para comer. Ai, não, não. Vai lá, fala. De maneira prática, vamos passar lá, pegar alguma coisa. Nem que fosse para você parar numa loja de conveniência e pegar um Cheetos, bem. Está vendo? Do que eu ficar fantasiando que a pessoa vai fazer uma coisa para eu beliscar e vai... Repito, poderia ter feito. Tem homem que talvez fizesse isso. Mas, gente, sabe? A gente, às vezes, tem que se colocar. Estou com fome, não almocei. Pegar alguma coisa para eu comer. Após mais de duas horas juntos, quando ele foi me levar para casa, pedi para ele para passarmos por alguma lanchonete, pois precisava comer alguma coisa. Aí, ó. Por que não fez isso antes? Ele prontamente atendeu. Fizemos as escolhas dos nossos lanches e, na hora de pagar, ele não fez nenhum movimento. Não pegou a carteira, não se mexeu. Eu não queria que ele pagasse, mas queria que, ao menos, tivesse tido a cortesia de se oferecer. Quando eu disse que iria pagar, ele só disse, ok, nem para dividir a conta se ofereceu. Homem sendo homem, bem. Então, veja bem. Agora, lógico, né? Ok, poderia... Agora, está vendo? Por que eu vou falar e eu vou pagar? Está vendo? Eu estou dizendo. Você é toda assim, toda pronta. Por isso que eu falo, a gente julga o outro a partir de nós mesmos. Você deveria, na hora que foi lá pagar, o meu é um x-salado e uma coca. Pronto. É isso, gente. Tem coisas que a gente tem que ser prático. Não adianta a gente ficar no mundo de Alice. O cara não se manifesta, não pega a carteira, não pega nada. Primeiro que tem gente que é folgada. Então, sim, tem homem que é folgado. Agora, eu vou te dizer uma outra coisa. Tem gente que não é questão de folga, é questão de distração. Tem gente que vive no mundo, sabe? Os TDAH por aí. Só vive no... Ela se distrai com a borboleta que está passando lá. Já apagou tudo aqui, ó. Você se movimentando para pagar, já esqueceu. Mas, sim, tem homem que é folgadíssimo. Talvez seja o caso aqui. Então, nesses casos, meu anjo, é simples. Tanto no folgado quanto no distraído, é simples, gente. Cheguei lá, o meu é o x-salado e uma coca. O meu é o bauru e uma coca. O meu é isso. Acabou. Ele que paga o dele. Ah, eu vou pagar, tá? Ah, ok. Viu? Eu vou pagar. Tá, ok. Agora, lógico, ele poderia falar, não, deixa que eu pago o meu. Então, por isso sim, eu já afasto a ideia de que seja distraído, mas sim folgado. Porque se fosse o distraído, ele estava distraído e nem viu a movimentação para pagar. Mas a hora que você fala, ah, eu vou pagar. Ele fala, não, deixa que eu pago o meu. Pronto. Então, está mais para folgado do que distraído. E por isso que a gente tem que se posicionar. Eu não sou o tipo de mulher que acha que o homem tem que pagar por tudo. Já tínhamos saído outras vezes e em todas elas dividimos a conta ou eu paguei tudo. Então, pagou tudo? Tá, tudo bem, né? Não tem importância a mulher querer pagar tudo. Mas por que que não divide? Mas fiquei chateada por esta ocasião especial, porque tínhamos ficado transando por mais de duas horas na casa dele e eu dei a dica antes de que estava sem almoçar. Aqui é o raciocínio que eu já fiz anteriormente. Ele não é um cara quebrado financeiramente. Pelo contrário, é bem estabelecido. Quando ele me procurou já no dia seguinte, fui fria e assim se seguiu nos próximos dias. Ele me convidou novamente para ir à sua casa e eu recusei. Até que, nos convites seguintes, disse a ele que não seguiríamos saindo porque tinha perdido o encanto pelas atitudes dele. Que não cheguei a dizer quais foram, mas deveria, deveria ter dito. Ele pareceu ficar triste, disse que gosta muito de mim, mas não amoleci e nem vou, pois perdi mesmo o encanto com a falta de cortesia e cuidado. É, aí, minha querida, é, gente, ninguém pode ser julgado por isso. Então, por exemplo, tem gente que, ah, eu perco o encanto se a pessoa fala o português errado. Se a pessoa tem, não é que fala o português errado, porque a língua portuguesa é um desafio. Então, todos nós, vez ou outra, comemos algum deslize. Eu cometo vários. Então, agora, eu estou dizendo aqui de pessoas que cometem erros grotescos, né, de português. Então, nós foi. Tem gente que, ah, eu não consigo, eu perco o encanto com quem fala nós foi, com quem comete erros grotescos de língua portuguesa. Tá bom, é um direito da pessoa, uai, não é? Eu, por exemplo, me dói um pouco o estômago quando eu escuto isso, mas falar que eu perco o encanto pela pessoa, não, eu não. Eu, particularmente, não. Eu vou perder o encanto se eu vejo um ato de desonestidade, aí eu perco. Perco, perco, perco. Se a pessoa pegar um troco a mais e se engrandecer disso, nossa, a moça voltou 10 reais a mais. E a pessoa se engrandece disso, isso são coisas que me broxam, que eu perco o encanto. Mas, tá vendo? Eu sou assim. Eu tenho essa coisa aí. Honestidade, pra mim, é uma coisa que, se a pessoa é desonesta, acabou o encanto comigo. Acabou. Então, esse sou eu. Você quer um homem que seja um cavaleiro nesse sentido. Ah, deveria ter tido esse cuidado de perceber que eu estava sem almoçar. Tá bom. Eu, realmente, minha querida, não acredito que esse cara fez por maldade. Não acredito. Acredito que o cara é assim. É o que eu te falei. O cara, às vezes, tem água na geladeira. Como que ele vai pensar em fazer uma coisa pra você beliscar? Mas, não estou dizendo que você está errada. É o que eu estou dizendo aqui. Você considera isso deselegante, que é sinal de que não teve cuidado comigo. Então, é um direito seu eu me desligar de uma pessoa que age desse jeito. Eu quero alguém que tenha cuidado comigo. É um direito. É um direito que as pessoas têm. Gostaria de sua opinião sobre a atitude dele e sobre a minha. Já dei. Estou sendo radical? Então, eu não posso dizer isso. Tá vendo? Acabei de dizer. Você tem o direito. Assim como eu poderia dizer que a pessoa que perdeu o encanto porque a outra falou nó e foi, poderia dizer que essa pessoa está sendo radical? Certo. Eu não posso julgar o outro a partir de mim. Então, por exemplo, eu jamais teria terminado com alguém se a pessoa tivesse tido essas atitudes aqui comigo. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, eu já teria tido uma atitude diferente. Nossa, pelo amor de Deus, saí com o estômago nas costas. Se eu pegar um elefante agora como inteiro. Ai, pelo amor de Deus. Para ali na loja de conveniência que eu vou pegar, seja o que for ali. Se tiver esfirra lá dentro. Se tiver aquele hot pocket. Eu coloco lá no micro-ondas. Ai, pelo amor de Deus. Preciso comer. Ficar transando com fome. Deus me livre. Eu e minha pressão cai. Minha pressão cai sem transar. Se eu tiver sem comer. Imagina sem comer e transando. Não posso dizer que você foi radical. Eu gostava da companhia dele. E nos dávamos bem no sexo. Não me apaixonei, pois não baixei a guarda depois do término do relacionamento com o narcisista. Creio que isso nem vai acontecer tão cedo, pois fiquei extremamente seletiva com minhas relações. Neste caso, eu sei que não era sua namorada, apesar dele já ter me pedido algumas vezes. Estava mais para um caso. Mesmo assim, achei que ele tinha que ter tido uma atitude mais bacana e cortei isso comigo. Então, é o que eu estou dizendo. Mas talvez você tenha perdido realmente uma pessoa que estava gostando de você de verdade. Me desculpe pelo relato um pouco grande. Desde já agradeço pela sua atenção. O carinho que dispensa aos seus seguidores. Um grande abraço. Um abraço, minha querida. Então, reflita. Mas não tem muito certo e errado. Tem o que me agrega, o que eu acredito que serve para mim, comportamento da pessoa que me encanta ou que não me encanta. É isso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Obrigado, beijo no coração. Obrigado, beijo no coração.